E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou falar aqui sobre cinco motivos por que eu não moro mais em Toronto, não voltaria a morar em Toronto, apesar de eu estar aqui agora, apesar de eu poder ficar aqui mais tempo, apesar de eu já ter desejado continuar morando aqui ou voltar a morar aqui. Então, o que mudou? Eu fiquei louco? Como que pode eu, ou a Pamela também, não querer morar num lugar tão exemplar, tão maravilhoso, tão desenvolvido como Toronto, como Canadá, por que será? Vou passar aqui cinco motivos. Para quem não sabe, já morei aqui por três anos, há alguns anos, morei na Austrália também, em Portugal, e eu estou aqui agora simplesmente porque eu tenho família aqui em Toronto. Então, se não fosse isso, teria ficado aqui uma semana para matar a saudade, visitar alguns velhos amigos, e pronto, já teria ido para outro lugar no Canadá, na América do Norte ou no mundo. Não estaria aqui tanto tempo. Então, assim, o motivo, que muitos vão perguntar, mas se você não gosta, então por que você está aí? Resposta, família. E pessoal, antes de eu falar do primeiro motivo, profissiãonomade.com.br. Para você que quer trabalhar de forma remota, a partir de casa, ou viajar ao mesmo tempo, sem pirâmides, sem papo furado, sem maracutaia, visite profissiãonomade.com.br. E, bem, o primeiro motivo aqui é um motivo que traz muitas pessoas para o Canadá, não só do Brasil, mas de outros países. É um motivo que faz com que muitas pessoas permaneçam aqui, mesmo apesar de elas não gostarem de inúmeras outras coisas. Qual que é esse motivo? Alto salários. Eu não dependo mais disso, certo? O que eu ganho online, eu posso morar aqui, já vou falar o quanto que a gente paga de aluguel aqui, mas eu não preciso ter um trabalho aqui. Então, não tem essa motivação financeira para estar aqui. Muitas pessoas trocam lugares no Canadá e no mundo, por Toronto, porque aqui o salário é maior, mas para a gente isso não faz diferença. Então, o primeiro motivo, não dependemos mais do salário local. Como eu disse, profissiãonomade.com.br, trabalhamos online. Então, pronto, esse aí é o primeiro motivo. Nós não dependemos de salário local. O segundo motivo, eu vou falar rápido aqui, só para o vídeo ser completo. Eu sei que vocês já sabem, é previsível inverno. Isso vale para o Canadá todo. Não gosto do clima daqui. O inverno realmente é chato para caramba, para falar o mínimo. Não gosto. Mas, enfim, esse é um motivo óbvio. Então, vamos passar para o motivo número 3, que é um motivo um pouco mais sério, que vale a pena explorar um pouco mais a fundo. Eu tenho até um comentário aqui de um de vocês, que mora aqui no Canadá, para compartilhar. Assim, qualidade de vida pode ser um... parte é subjetivo, parte não, porque há índices. Você pode ver, olha, que o índice de homicídio é muito alto, há muitos crimes, isso é uma matemática, certo? Então, você pode afirmar empiricamente que, sim, isso afeta a qualidade de vida. Outros fatores, no entanto, são subjetivos. Eu reclamei do inverno. Você pode dizer que amam o inverno e algumas pessoas gostam. Maravilha, isso é subjetivo? Agora, essa tolerância crescente com o crime em Toronto, isso não é subjetivo. Isso tem acontecido. O rumo que a cidade... eu diria o país, só que especificamente cidades grandes como Toronto e Vancouver, tem tomado esse rumo, ainda mais por já atrair outros problemas típicos de cidade grande. Você ainda tem essa tolerância demasiada com o crime. Pessoas que não deveriam estar soltas, estão soltas. A toda essa política muito soft, muito favorável, uma política que incentiva o consumo cada vez maior de drogas cada vez mais pesadas. Como eu já disse aqui em outros vídeos, eu posso até discordar do pessoal mais conservador sobre a ervinha, o consumo da ervinha, fumar a ervinha. Não vou dizer o nome porque o YouTube pode barrar o vídeo. Mas, há drogas e drogas, certo? Então, uma coisa é o músico, o artista ir lá num café e fumar a ervinha dele. Outra coisa é você ver pessoas injetando, usando drogas pesadas, se destruindo e malucas falando com fantasmas aí nas ruas. E isso, cada vez mais você vê em Toronto. Transporte público, já fiz aqui um vídeo falando sobre isso. É o pior sistema de transporte público que eu já vi na minha vida, tendo passado por quase 50 países. Nunca vi nada tão ruim, tão péssimo, tão horrível como o transporte público de Toronto. Assim, é ruim em todos os sentidos. É feio, é ruim, é fedorento, é perigoso. Não é reliable, a palavra em inglês. Você não pode contar com esse sistema. Então, se você tem uma entrevista de emprego, tem um trabalho, depende, não pode ter um carro, ou então o trajeto tem muito trânsito, não vale a pena ir de carro, vai de metrô, não dá pra contar com isso. Então, assim, realmente, aí o que acontece? As pessoas fazem questão de ter carro. Não, eu vou pagar, vou pegar trânsito, vou pagar estacionamento, vou pagar o seguro alto, vou ter um carro, pagar manutenção, porque não dá pra contar com transporte público. É o contrário do que acontece em algumas cidades na Europa. Então, a cidade fica entupida de carro. Aí tem outro problema. Trânsito, mais trânsito. E, consequentemente, as obras não param aqui. Eu acho que algumas obras aqui são fictícias. É pra político lavar dinheiro, eu não sei que diabo acontece, mas, assim, obra, obras, obras e mais obras e obras e obras. Isso acaba com o fluxo da cidade. Isso piora o trânsito, que já é piorado devido ao transporte ser uma bosta. E aí junta tudo isso com o inverno, com um monte de cracudo falando com o fantasma e te olhando feio na rua, com pessoas bravas, porque tá todo mundo puto da vida. Então, assim, isso afeta muito a qualidade de vida numa grande cidade como Toronto. E é triste ver isso. Não era ruim desse jeito, quando eu morava aqui em 2008. Mas, o que eu vejo aqui, muitas pessoas, elas toleram Toronto. Não é que elas gostam, elas toleram porque dependem de Toronto pra ter o salário. Se ela vai pra outro lugar no Canadá, talvez não vai ter emprego, talvez não vai ser tão bom pra área profissional dela. Então, ela depende disso aqui. É como se fosse aquele trabalho que você não gosta, você não gosta do chefe, não gosta do trabalho, mas é o que paga as suas contas. Então, você tolera. Então, pra muitas pessoas, assim, Toronto é a fonte de renda delas. Então, elas toleram a cidade, mas elas gostam. Muitas já deixaram de gostar. Então, motivo número 3, qualidade de vida caiu. E antes aí de falar dos próximos motivos, eu vou até ler esse comentário, eu vou colocar aqui no canto, um print aí, eu vou ler aqui. Foi feito num vídeo, um vídeo que eu fiz lá no outro canal, tá o último vídeo, que vou até deixar linkado aqui no final, sobre países, os países onde é mais fácil você juntar dinheiro. Eu já reclamei do Canadá, mas eu nunca disse que o salário é baixo. Pra muitos, essa é a única coisa boa que sobrou. Então, olha aqui, comentário da Mariana. Não vou tentar pronunciar o seu sobrenome, talvez vou pronunciar errado. Bem, ela disse, no Canadá se ganha muito bem, mas daí você vai ter o seu T4, que é a ficha de impostos pagos, pra quem é empregado. E você quer se jogar de uma ponte, sinceramente. Ano passado, quando até que enfim comecei a ganhar algo que me permite morar sozinha, já que a maioria aqui tem que morar com roommates, tem que dividir a casa pra conseguir sobreviver, eu paguei 26 mil dólares em impostos. E contando os descontos, meu salário que aumentou em 30 mil dólares ao ano, depois dos impostos, só aumentou tipo 12 mil. Ou seja, ah, você vai ganhar 30 mil dólares a mais por ano. Pô, que legal, mas na prática é só 12 mil a mais. Impostos. A infeliz realidade se ganha bem antes dos impostos, depois dos impostos nem tanto. E isso quando você compra aqui também, tá? No Brasil, em muitos países, os impostos são embutidos. Na Europa, pelo menos, você sabe que tá pagando 20 ou 23% de impostos. No Brasil, você pode estar pagando 60% e não sabe. Mas aqui, você vê lá o preço, 100 dólares, vai ter lá os impostos. Pode ser 6%, pode ser 13%. Tem o federal e tem o provincial. Em Alberta, tá? Não tem o provincial, então, beleza, você paga menos impostos lá. Só que tudo aqui, você paga os impostos separadamente. Então, tudo que você vê, produtos, serviços, é aquilo mais os impostos. O que, assim, é 6 por meia dúzia, comparando com Europa ou Brasil, mas a diferença é que aqui, isso engana. A gente tá acostumado a olhar pra um preço de um produto ou serviço como preço total. Só que não, tem os impostos em cima disso. E salário também. Você vai ter que pagar seus impostos, que são muito altos. Deixa eu ver onde eu terminei aqui nesse comentário. E ainda agora, tenho que pagar clínica privada, porque saúde pública em Ontário, essa província aqui, é praticamente inexistente. Olha, isso afeta a qualidade de vida, pessoal. E meus amigos que têm filhos em escola, estão querendo tirar pra colocar em escola particular ou homeschooled. Porque o nível da educação também desceu. Mas os impostos subiram. Enfim, são coisas que parecem estar acontecendo em vários lugares desenvolvidos e não somente no Canadá. E sim, mais absoluta verdade. Bem-vindos ao Ocidente decadente. É isso. Parece que o pessoal que quer destruir o Ocidente, de dentro pra fora, eles viram ali os lugares mais ricos, mais livres, mais civilizados, mais bonitos, mais maravilhosos. E pensaram, vamos começar por esses aí. Melbourne, Austrália. Sydney, Austrália. Toronto, Canadá. Lugares na Alemanha. Suécia. Vamos começar destruindo os melhores lugares. E muitos vão dizer, ah, Rafael, isso aí é conspiração. Não, isso aí não existe. Pessoal, é mesmo conspiração. Veja Toronto antes e depois. Veja Suécia antes e depois. Veja Paris antes e depois. Paris e Londres que se tornaram aí a Sodoma e Gomorra do século XXI. E cara, quando um ateu começa a citar a Bíblia pra falar da decadência do Ocidente, quer dizer que a coisa tá séria. Pô, até que merece um vídeo, né? Paris e Londres. Sodoma e Gomorra da Europa. Vou fazer esse vídeo. Enfim, de volta a Toronto. Número quatro. Isso aqui é um pouco mais subjetivo, tá? Mas atenção, eu acho que em Toronto a cidade tem menos vida, é menos divertido comparado com outras cidades por onde nós já passamos na Europa e às vezes até no Brasil. Quando a cidade brasileira em questão não tem um problema da violência. Eu sei, é subjetivo, mas o que eu quero dizer é... Eu vou comparar com Porto. Portugal. Eu já caminhei ali pelo aquele centro do Porto, o centro histórico, a ponte cruzando o Rio Douro. Não sei, mil vezes. E eu não me canso. Toda vez que a gente tá no Porto, morando ou passeando por lá, não me canso de caminhar por ali, cruzar aquela ponte, sentar naquele jardim do morro, ver aquela vista, pôr do sol, tomar um café no mesmo lugar. Gente, isso não cansa. É sempre uma boa experiência. É agradável, é seguro. Enquanto que em Toronto, em muitos lugares pra caminhar, não é agradável, não é divertido, não é seguro. Sim, há os parques no verão. Então, sim, há lugares que sim. Tem os lugares próprios pra você caminhar. Mas eu me sinto como se eu estivesse em São Paulo, que tem esse problema, que é o quê? São Paulo é trânsito, é violência, é cracolândia, um monte de coisa ruim. Então, o que você faz? Todo mundo vai pro Parque do Ibirapuera. Maravilhoso. O parque é bonito, tem uma estrutura de primeiro mundo em alguns parques em São Paulo. Maravilha. Mas aí todo mundo vai pra lá porque é o que sobrou da cidade. Ah, vou caminhar pela Avenida Paulista. Não. Só tem cracudo ali e um monte de trombadinho. Eu nem sei se essa palavra é usada em outros lugares do Brasil ou de Portugal, mas trombadinho é basicamente um... Ah, como que eu vou dizer? Um ladrão que ainda não atingiu a maioridade. E logo ele é mais protegido ainda pela lei. Então, assim, não é agradável e não é seguro. Praça da Sé é centro. São Paulo teria uns lugares bonitos, historicamente, mas não é mais seguro. Toronto tem esse mesmo problema. Não chega ao nível de São Paulo, mas estamos falando do Canadá, um país desenvolvido, rico, primeiro mundo e tudo mais. Não era pra ter esses problemas. E não tinha esses problemas até alguns anos, que agora tá ficando cada vez pior. Então, assim, eu vejo que, muitas vezes, lugares mais pobres acabam tendo uma qualidade de vida melhor. A diferença, óbvio, salário. Mas pra quem não depende de salário, muitas vezes, mais vale é você ir pra um lugar mais pobre. Atrai menos problemas também. O lugar mais pobre tá... Tá menos, assim, na mira dos globalistas. Então, pronto. Esse é o problema. Eu falei globalista agora. Várias pessoas saíram do vídeo e deram dislike, né? Que vão falar que isso não existe. ou que é conspiração, né? Tá bom, pessoal. É tudo obra do acaso. Tudo tá acontecendo por acaso, tá? Pois é. Então, o que eu falei aqui. É ruim pra caminhar em muitos lugares. Eu digo caminhar de forma, assim... Não porque você tem que ir pro trabalho, mas caminhar por prazer. Tipo, vou escutar minha música, vou caminhar. Como você faz na Europa, vou tirar foto, vou turistar. Toronto já não é mais tão seguro, tão agradável, comparado com outras cidades, tá? Então, você tem que ir pra certos lugares você vai pros parques ou você vai ali pra Lake Shore, pra certos lugares que são os lugares pra onde todo mundo vai e aí fica lotado, né? Porque não sobraram muitos lugares agradáveis pra você ter um lazer ao ar livre, né? Quando o tempo está bom. No Porto, por exemplo, quando não está chovendo no inverno, tem dias que faz 15 graus. Com sol, você ainda consegue desfrutar do inverno ameno. Em Portugal, no sul da Europa, na Itália... Em Toronto, esquece. Então, agora nós vamos pro quarto lugar aqui, né? Quarto motivo. Eu mencionei num vídeo, nesse vídeo aqui, que eu fiz lá no canal principal, né? Por que as pessoas estão indo embora do Canadá. Eu falei do custo de oportunidade. Tá, uma coisa que eu não mostrei ali. Custo de oportunidade. Pessoal, o quanto que a gente paga pra ficar em Toronto? Daria pra ter algo muito confortável em outro lugar do mundo. Em Portugal, na Itália, no sul da Espanha, no Brasil também, Gramado, João Pessoa, lugares que eu mostrei aqui nos canais, lugares bons do Brasil, né? Mas, olha só. Tem um seguidor aqui, o Marcelo, que tá sempre mandando mensagem aqui pra gente com ideias pra vídeos. e ele mandou aqui um condomínio, um apartamento de luxo em São Paulo, que custa 11 mil reais por mês. Fica em Moema. Custa 2 milhões e 300 mil reais pra comprar, ou então 11 mil e mais condomínio. Então, 12 mil reais e um pouquinho pra você alugar esse apartamento de quatro quartos de luxo. Eu vou mostrar as fotos aqui pra vocês enquanto eu vou passando aqui. Bem, por que ele mandou isso? Porque numa live recente, nós falamos que aqui em Toronto, nessa casa aqui, na casa anterior, nós pagamos 3 mil dólares canadense, o que em real dá 11 mil reais e um pouquinho dependendo da cotação. Isso é o que nós pagamos de aluguel aqui, e isso é o normal. Ah, alguns lugares custam um pouco menos, outros um pouco mais, só que assim, você quer estar numa área relativamente boa, num lugar relativamente bom, é isso. O que volta ao comentário anterior, onde a Mariana disse que muitas pessoas têm que dividir em casa, muitas vezes até famílias, casais têm que dividir porque o custo é altíssimo e você pode até dizer, ah, Rafael, mas em Toronto você ganha mais, ganha em dólar, mas mesmo ganhando em dólar, mesmo pro salário local, isso é a maior bolha imobiliária do mundo. Ainda é muito caro para muitas pessoas. Felizmente, humildemente, a gente pode pagar esse valor. Hoje havia uma época que a gente não podia, hoje nós podemos, beleza, mas aí você se pergunta, pô, bonita essa mansão aqui em São Paulo, quer dizer que com esse valor alugaria isso lá? São Paulo, talvez não, mas em João Pessoa, o que você conseguiria alugar ali de frente para a praia, em João Pessoa, com 11 mil reais? Em Gramado? Em Florianópolis, que nós gostamos muito de Florianópolis, ou pega alguma cidade boa do Brasil que não tem o problema exagerado da violência. Ou seja, tira Rio de Janeiro e São Paulo dessa lista. Você conseguiria alugar algo muito melhor. Então, se você não depende mais de salário, você consegue pagar algo assim sem precisar estar em Toronto para ganhar esse dinheiro, então, por que você vai ter um lugar simples aqui de um quarto ou dois quartos, sendo que você podia alugar uma mansão com esse dinheiro em outro lugar do Brasil? Brasil exemplo, mas no mundo. Já falei da Geórgia recentemente, mesmo o preço do aluguel lá tendo dobrado, na Geórgia a gente conseguiu, de fato, pela metade do preço daqui de Toronto. O apartamento que nós ficamos lá, eu fiz um vídeo aqui mostrando, nós pagamos mil dólares ali, mil euros e um pouquinho, aqui em euro, estamos pagando dois mil euros de aluguel, que seria três mil dólares canadense. Na Geórgia foi a metade. Então, assim, em muitos lugares do mundo, em Portugal, o pessoal está reclamando do aluguel, que era 300 euros e foi para 700 euros, 800 euros, ou 1.200 euros para um lugar top, um lugar bom. Aqui a gente paga 2 mil por um lugar ok. Não é chique, não é um barraco, mas também é um lugar, é um lugar, assim, mediano. Então, aí que vem o custo de oportunidade, mesmo que você pense, ah, não, mas eu tenho dinheiro, eu ganho milhões de dólares, eu posso morar em Toronto. Tá, então por que você vai ficar em janeiro com o inverno, dando tchauzinho para os cracudos ali de dentro da sua BMW, em Toronto, sendo que você poderia estar em Hamilton, na Bermuda, em Bermuda, que é um território britânico, que é um dos lugares mais caros do mundo. Se dinheiro não é problema, pelo menos você está num lugar civilizado, tropical, rico, ou então na Flórida, se dinheiro não é problema, clima é melhor. Então, há muitos lugares do mundo onde você poderia estar com esse dinheiro. Então, assim, aí que vem o custo de oportunidade. Esse é outro motivo, porque a gente não moraria mais em Toronto, porque o que a gente gasta aqui, o que a gente faz aqui, o que a gente tem acesso aqui, na nossa situação, a gente consegue ter algo muito, mas muito, mas muito melhor em outros lugares do mundo. Menos problema com violência, clima melhor, praia todo dia, céu azul, calor, enfim, a gente pode escolher aí um menu do mundo inteiro ou até Dubai. Em Dubai, se estivermos lá recentemente, nós gastamos menos, muito menos do que se gasta em Toronto. E o pessoal pensa, não, Dubai é caro, então eu vou para Londres. Londres é mais caro, Toronto é mais caro que Dubai. Só que Dubai tem o problema oposto de Toronto, aqui por meses e meses do ano é frio demais, e lá é calor demais. Então, é complicado ficar lá o ano inteiro. E bem, já estamos chegando aí, já chegamos a 20 minutos, o vídeo está longo, e agora vem o último motivo, que muitos já devem ter previsto, que eu ia mencionar isso, o rumo político e cultural que o Canadá está tomando. Isso afeta o país todo, afeta mais as grandes cidades, nem tanto cidades menores, nem tanto Alberta, que é um lugar mais conservador, mas se você não gosta do termo globalismo, tudo bem, pega outro termo. O que está acontecendo no mundo hoje? Cada vez menos qualidade de vida, nos lugares ricos e desenvolvidos, mais crime, mais tolerância ao crime, mais impostos, e menos qualidade de vida. E mais censura também, e menos liberdade. Tudo isso está acontecendo, eu não quero saber se você é mais progressista, mais para a esquerda, ou mais para a direita, essas coisas estão acontecendo no mundo. E Canadá e Austrália eram exemplares em termos de liberdade, e hoje, no entanto, e nos anos recentes, esses países tomaram atitudes que nós esperaríamos de lugares como a China, como o Irã, como a Coreia do Norte, e esses países exemplares, como Canadá e Austrália, tomaram certas atitudes questionáveis. E muitas vezes, para supostamente proteger as pessoas de fake news, que depois a gente viu que é verdade, e a própria mídia teve que admitir. E eu não posso entrar em detalhes, o que ilustra o ponto da questão, censura. Você não pode falar abertamente de certas coisas. E todo esse politicamente correto, que está presente aqui nas universidades, nas escolas, na mídia, na política, e muitos políticos usando tudo isso, quando, na verdade, eles não estão nem aí para minorias, não estão nem aí para os gays ou para o pessoal LGBT, o que eles querem, na verdade, é fingir que são a favor dessas causas, para que eles tenham cada vez mais poder, mais dinheiro, mais fundos, e para que eles possam se blindar cada vez mais das críticas. Como você ousa criticar o Trudeau? Ele é a favor dos gays. Você só pode ser um homofóbico intolerante. Então, pronto, para ele, mesmo que ele não esteja nem aí com essas causas, não só para o Trudeau, mas para muitos políticos no Canadá, e no Brasil também, você abraçar essas causas e fingir que gosta delas, e wave the flag, balançar a bandeirinha do arco-íris, é maravilhoso atualmente para você se blindar de críticas e passar adiante a sua agenda. Antes, as pessoas usavam a religião para isso. Mesmo que você seja um ateu, finge que é cristão, você vai conseguir mais votos assim. Não precisa ser cristão de verdade. Vai para a igreja, finge que você está orando. Use a religião para você conquistar o voto do povo, para você se blindar de críticas. Antes era assim em algumas décadas. Hoje, a religião que é utilizada é a religião da lacração, do esquerdismo, do globalismo, e muitas vezes ali vinculada ao ambientalismo também, que em muitos casos é outra balela também. Proteger o meio ambiente é bom, mas muitas vezes isso não tem nada a ver com o meio ambiente. Tanto que a gente já cada vez mais escuta falar no termo ecoterrorismo. Por favor, YouTube, não censure esse vídeo, mas sim, ecoterrorismo. Tem que falar disso no Reino Unido. E cada vez mais a gente vai ver ecoterroristas. E você vê que interessante com o termo... O YouTube odeia esse termo, mas enfim, terrorismo. Isso, muitas vezes, a pessoa que faz isso, ela tem por trás ali uma ideologia, uma religião muitas vezes que ela acha que é o bem absoluto, a verdade absoluta e que a causa dela é perfeitamente justificada. A mesma coisa agora com a religião do ambientalismo, com a religião da lacração, do esquerdismo, do progressismo, do globalismo. Então a gente está começando a ver já os ecoterroristas também aqui no Canadá e muitos outros lugares aí pelo mundo. E o Canadá lidera isso. Quando o assunto é lacração, isso aqui realmente é a capital da lacrolândia mundial. Vou tomar um café. O café está aguado e está frio. Enfim, pessoal, profissiounomad.com.br para você que quer trabalhar online e conseguir se blindar de toda essa agenda aí no mundo, você vai para um lugar onde essa agenda globalista não está muito avançada. Então para isso tem que ter fontes de renda online. Como que você faz isso? profissiounomad.com.br Eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo que eu fiz lá no meu outro canal onde eu mostrei lugares, os lugares que atualmente são os lugares mais fáceis para você juntar dinheiro sendo um assalariado, recebendo um salário local. Quais são esses lugares? Tem sete deles aqui. É só clicar no vídeo e assistir. Valeu, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.